Daí galera que adora um desconto. Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas do Brasil, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. O assunto hoje, é para você que está querendo ficar em forma, ou até mesmo melhorar o rendimento físico. A bicicleta ergométrica horizontal é ótima opção. Vamos falar tudo sobre esse tipo de equipamento, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta de como comprar esses modelos com desconto. A bicicleta ergométrica horizontal é ótima para se exercitar em casa. Se você está pensando em montar uma academia, este equipamento é indispensável. Isso porque ela pode ser utilizada como um exercício físico de aquecimento, finalização, ou até mesmo aeróbico. Por ser mais reclinada que a bicicleta ergométrica vertical, este modelo ameniza as dores nas costas, e no pescoço, e diminui o impacto nas articulações. Além disso, a bicicleta ergométrica horizontal ajuda na perda de peso, já que é um equipamento que trabalha o sistema cardiovascula. Então confira agora as melhores à venda no mercado. A primeira colocada é a DREON FITINES MAX H. A bicicleta ergométrica horizontal DREON FITINES MAX H, tem vantagem de ser um dos modelos mais baratos. Ela possui desenho simples, é compacta, e ideal para quem busca fazer algum exercício físico dentro de casa. O modelo suporta usuários com até 110 quilos, e traz três ajustes rápidos no próprio banco, com o objetivo de garantir mais conforto. Essa bicicleta ergométrica horizontal não é elétrica, sendo um equipamento para quem busca o fortalecimento dos músculos, ganho de força, e aumento da resistência. Ela ainda conta com um monitor, que revela funções práticas para os seus treinos, como velocidade, distância, tempo, calorias, e scan. A segunda colocada é a DREON FITINES MAX H. Ela é um equipamento que funciona com pilhas. Por ser mais compacta, seu tamanho é ideal para espaços menores. O modelo MAV 500H, suporta pessoas com até 120 quilos, e possui três níveis de regulagem no banco. Essa bicicleta ergométrica horizontal DREON FITINES, é produzida com material resistente. O monitor do produto, ainda permite que o usuário tenha acesso a seis funções, tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação, e rotações por minuto. A terceira colocada é a, Kikus, KR 3.8. A bicicleta ergométrica horizontal Kikus KR 3.8, é indicada para treinos mais leves ou moderados, para aumentar a resistência dos membros inferiores. Seu guidão é ergonômico, com material emborrachado para maior firmeza, e seus pedais trazem cintas para os pés. Essa bicicleta ergométrica horizontal da Kikus, possui um painel com informações sobre o seu treino, incluindo batimentos cardíacos, e distância percorrida. Por fim, o equipamento suporta usuários com até 100 quilos. A quarta colocada é a, Podium Fit H100. Esse modelo da Podium Fit, traz um painel com informações de tempo, velocidade, calorias, odômetro, e distância percorrida. Ela possui um sistema de funcionamento magnético, com movimentos suaves, sem impacto ou trancos. A Podium Fit H100 é silenciosa, e conta com controle de carga com oito níveis de intensidade, assento e guidão ergonômicos, regulagem de ângulo, e pedais com cintas para os pés. E fechando a lista vem a, Kikus KR 5.6. Este modelo da Kikus, a KR 5.6, é feita em aço carbono, material resistente, e com grande durabilidade. O modelo é silencioso e compacto, ideal para a residência. Ela suporta pessoas com até 120 quilos, e com biotipo de até 1,75 metros de altura. A KR 5.6, traz um monitor com informações de tempo, velocidade, distância percorrida, calorias, e pulso. Além disso, ela oferece 17 programas de exercícios, para garantir opções diferentes de treinos. O que achou de todos esses modelos? Aproveite os links promocionais do cupom mestre na descrição do vídeo. Também temos opções de ofertas pelo QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site, nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo!